Câncer. Dinheiro. Um trabalho energético estará ótima, o que vai trazer pra você uma boa sorte. Ah não, já que você tá empregado, vai ganhar dinheiro. Seja mais flexível, coopere mais com a galera, desenvolva mais suas habilidades. Você sabe o que você precisa fazer? Trabalhe em equipe, pra que saiba tudo mais rápido. Trate de se agrupar. Pra você que busca emprego, será uma fase de muitas e muitas oportunidades. Mas tem que analisar todos pra entrar numa porcaria. Aprenda a se moldar às situações e não se rebelar. Vai devagar, terá sucesso. Pra conseguir um emprego, com certeza, o emprego que você tanto deseja. Não desista. Na vida amorosa, tá solteirinho, manilho, blu, blu. Será um período de bastante agitação. Você vai conhecer um monte de gente excitante. Tá sensível, por isso tenha cautela com seus impulsos. E aguarde um pouco mais. Pega esse, pega aquele. Calma, algo mais sério virá. Curta. Conheça melhor a pessoa, né? Isso é bom. Isso é importante. Não é de primeira já se entregar tudo. Tá casadinho, é? Tá comprometido, é? Nesse período, procure se expressar de forma mais gentil, mais... Sabe, terna. Ai, tão difícil ser terno. Pra evitar briga. Pois é, vai ter briga, portanto, fica terno. Se distraia, sai pro teu amado, amada. Vai, vai passear, momentos divertidos, pelo amor de Deus. Dá saúde. Nesse mês, sua vitalidade estará excelente. Apenas evite ter pressa e impaciência. Porque senão você fica tenso, dói tudo isso aqui, ó. Pratique esporte. É preciso. Que trará bons benefícios ao corpo e à mente. Isso todo mundo tem que fazer, né, gente? Salmo 61. A cor é rosa. Adoro o banho do mês. Pétalas de rosa branca pra acalmar. Dia da semana legal, segunda-feira.